Agora você imagina, com esses temporais que tem dado em São Paulo, de repente com aquela chuva, você precisa usar o telefone e aí você não tem ficha, você tem que correr até o orelhão. Geralmente passa algum vândalo antes de você quebrar o orelhão. Quer dizer, são situações que ninguém quer passar na vida, né Marlon? De jeito nenhum. Então hoje em dia, ter telefone, além de ser uma coisa imprescindível, é acima de tudo um investimento, porque é uma das coisas que mais tem rendido ainda. Aqui na Vitell, que eu acredito que é um dos maiores churros que você vai encontrar de São Paulo em questão de telefonia, você vai encontrar toda a linha de celular, toda a linha de equipamentos telefônicos, né Marlon? De o que? PABX, o que mais? PABX, micro PABX, KS, enfim, tudo que... Bom, tudo. Você pensou em telefonia, você pensa em Vitell. Agora Marlon, me explica uma coisa, eu quero saber o seguinte, para eu comprar uma linha telefônica, seja em qualquer bairro que seja? Nós temos a vista, a prazo, no nosso plano de financiamento, nós temos com 10% de entrada, o saldo em até 36 meses, e o melhor de tudo é o nosso plano de 18 meses, que continua em promoção. Foi um sucesso em janeiro, então a gente resolveu continuar com ele agora em fevereiro de novo. Bah, porque 18 meses facilita bastante. Outra coisa que é importante, por exemplo, você precisa de um dinheiro rápido, precisa quitar uma casa, precisa dar uma entrada num carro, enfim, precisa de um dinheiro rápido que você não tem. Pega o seu telefone, sua linha, você vende para eles, eles compram no mesmo dia, pagam em dinheiro e aí você recompra e vai financiando. Vai financiando. E o nosso sistema de compra, da venda, da linha financiada, a gente não tem, não cria nenhum tipo de burocracia. A pessoa vende, a gente paga a vista e já vende direto, financiado para ela, a mesma linha. E você não fica nem um dia sem telefone. E olha, você fazendo a instalação interna pela Vitell, você ganha essa agenda em couro e esse telefone lindo da Lafone, tá? Então, para não perder tempo mesmo, este fim de semana das 9h até as 15h, durante a semana até as 19h, Alameda Barros, 204 Santa Cecília, o telefone é 825 4077. A Vitell, alô, alô, atende porque, olha, não dá olho.